Esses novos tempos, eles entenderam que esse guri aqui é uma ameaça Fala piloto beleza, meu nome é Edson Luiz, eu sou piloto de moto velocidade, empresário Um dos donos da 2MT Motorsports e sócio da 2MT Motorsports A 2MT Motorsports são os macacões 2MT Pra quem está no mundo do motociclismo aqui no Brasil, já conhece a nossa marca Se não conhece, vai conhecer, clica no link abaixo aqui, segue o Instagram, entra no nosso site E esse aqui é o Luca, né? Fala Luca, onde é que você trabalha Luca? Eu trabalho na 2MT Você trabalha na 2MT? É, nós estamos aqui em Curvelo, interior de Minas Gerais Porque esse final de semana começa o campeonato brasileiro de moto velocidade E a Yamaha R3 Cup E a 2MT Motorsports, né? Os nossos macacões 2MT são os macacões oficiais da categoria 45 pilotos usando o nosso macacão em dois grids Dois grids de 23 motos aproximadamente Vai ser bem legal Vou mostrar alguma coisa pra vocês aí nesse final de semana Mas vocês devem estar perguntando Pô, por que não filma direto lá do autódromo? Porque é o seguinte A minha esposa Mariana Itaís, que é a minha sócia Ela está lá no autódromo fazendo todas as entregas dos macacões novos Chegaram 48 macacões novos Pra ser entregues aí pros pilotos Pra eles andarem esse final de semana E ela está lá fazendo toda a entrega Fazendo toda a logística aí pra resolver a vida desses pilotos E mesmo assim você deve estar perguntando E aí, por que que tu não está lá? Porque aqui em Minas Gerais É... ou aqui em Curvelo especificamente Foi baixada uma portaria pra esse evento determinado Que somente as pessoas que participam do evento Diretamente podem estar lá dentro do autódromo E aí você também vai perguntar Pô, Mamute, mas tu não é patrocinador? Tu não está lá participando do evento diretamente? Sim, eu estou A Mariana Itaís Porém, essa figurinha aqui, ó Eles entenderam que não pode entrar criança lá dentro do autódromo Porque criança é um risco, né? De acordo com tudo que está acontecendo Com essa... esses novos tempos Eles entenderam que esse guri aqui é uma ameaça à sociedade Então, é ridículo falar isso, né, cara? Eu estou cada vez mais indignado com essa situação Mas eu não posso estar exercendo o meu trabalho Eu não posso trabalhar Porque alguém, né? Que fica sentado provavelmente atrás de uma cadeira, né? Atrás de uma mesa, numa cadeira Sem ter qualquer tipo de conhecimento técnico Disse que criança não pode entrar no autódromo hoje Por conta, é... da famosa doença que está circulando por aí Ridículo Atitude de um completo imbecil Mas tudo bem, faz parte Não culpo aí a organização do campeonato Que está fazendo todos os esforços Para que o evento realmente aconteça Parabéns aí, Alan Douglas, pela R3 Cup Parabéns a toda a D78, né? Todas as pessoas envolvidas Parabéns aí ao pessoal que está organizando O Brasileiro de Motovelocidade aqui em Curvelo Porém, eles ficaram de mãos atadas E para eu não criar confusão com eles Eu optei por ficar no hotel hoje aqui Com o Luca Vou tentar ir para lá Depois registrar alguma coisa Mas a nossa liberdade está cada vez mais sendo cerceada E isso é preocupante E espero que você pense nisso Dia após dia De todas as liberdades que estão sendo tiradas de você Luca, vamos dar uma volta de carro na cidade? Sim! Vamos conhecer a cidade de Curvelo? O que você quer fazer? Aonde você quer ir? Andar de carro? Andar de carro Vamos andar de carro Tirar umas fotos Fazer as filmagens aí na cidade? Sim! Então bora! Partiu? Partiu! Fala meu povo Vamos dar uma volta por Curvelo? Vamos dar uma volta de Curvelo? Olha meu parceirão Aqui, toca aqui Vamos lá Vamos dar uma volta Conhecer a cidade, né cara? Conhecer a cidade? E o que a gente vai ouvir? Que tipo de som? Vamos procurar aqui Propaganda Ó Eita! Eita! Você vai passar nos melhores vestibulares de medicina, de farmácia, odontologia Olha aí 229, loja 2 em frente Outono 2021 Outono Tropical E aí Luca? O que nós vamos ouvir, cara? Papai tem que comprar um cabo pra botar o iPhone aqui Porque a mamãe levou o cabo pro autódromo e a gente não tem como ligar o iPhone aqui Vamos ver se tá funcionando o Bluetooth disso aqui, né? Sim Porque senão a gente não consegue ligar o som Não Vamos? Partiu? Sim, partiu Bora! E aí pessoal, olha só Pois diz que não existem coincidências, né? E o universo não conspira A gente foi alugar o carro ontem O carro que a gente tinha alugado não tinha A gente acabou pegando esse aqui E aí olha só a placa do carro Os únicos números que tem na placa são 9,99 Fala sério Tem umas coincidências que a gente é obrigado a entender que o universo conspira, não é? Né, Luca? Vamos caminhar então? Bora! Daí eu saí pra dar uma volta com o Luca, né? E aí eu fico sempre olhando, né? A questão dos empreendedores e tal O que que tem pra se fazer, o que que a galera gosta de fazer E olha só? Em plena pandemia, inaugura o motel Coliseu E olha a sacada do cara com relação à questão do Uber Love Dá uma olhada nisso aqui Conheça o Uber Love Cara, a sacada até interessante É táxi exclusivo pro motel Então o cara tá lá de boa em casa, né? Tá sem carro, tá sem moto Olha aí, ó Uber Love Já tô fazendo a propaganda aqui Mas o que eu achei mais interessante Foi o nome do motel, né? Coliseu Só pra lembrar, né? Que o Coliseu é aquele monumento lá em Roma Onde os gladiadores se enfrentavam Então quem entrava no Coliseu era pra se matar, meu amigo Não tinha muita escolha, não Então só pra fazer uma analogia aí E tem mais uma, né? Nem sempre o gladiador ia pra brigar com outro gladiador Pra lutar com outro gladiador Às vezes ele ia pra lutar contra uma fera, né? Sempre tinha lá um leão Uma fera Então a analogia que os caras fazem aí tem tudo a ver E aí galera que gosta de empreender O negócio é não parar Olha aí, ó Em plena pandemia Inauguração no motel Coliseu Aqui em Corvelo Com Uber Love Toca bronca E aí